E aí, Estelar, beleza? Olá, meu amigo ciborgue. Eu estava indo relaxar no banco. Desculpe, Estelar. Eu já pedi a vez do banco. Ai, eu pedi a vez do banco primeiro. Podem lutar pela vez do banco o quanto quiserem. Porque eu estou com a vez da piscina. Aí, eu avisei, galera. Sem regras no jardim. O que eles estão fazendo aqui? Estavam surtando. Então eu os convidei. Mas eu te disse que o jardim era um segredo. É, eu entendi. Ninguém pode saber desse lugar. Estão observando a gente. Eu venho para esse jardim para fugir deles. Isso foi cruel, maninha. Mas eu estou de boa. Ah, as flores. Elas eram muito coloridas. Não se preocupe, Estelar. Vou deixar um pouco de sol entrar e as flores ficarão boas. Ah! Se liguem. Transformei a piscina numa banheira de água quente. Mas e os peixes? Ah, não acredito. As carpas, que tragédia. O peixinho faleceu. O quê? Não. Ele só está relaxando igualzinho a gente. Não é não, carpinha? Ah, morreu. Vocês estragaram o meu santuário. Eu confiei a você o segredo do meu jardim. E era o meu refúgio. E você destruiu ele. Todos vocês destruíram. Estelar, relaxa. Você está surtando. E aí? Primeira fase. Segunda fase. Terceira fase. Quarta fase. Ah, não. Essa deve ser a quarta fase do surto. O surto salta pra fora. Uau. Mas que loucura, maninho. Doideira. É minha vez no banco. Eu pedi primeiro. O banco é meu, pessoal. Minha vez. Galera, tem que parar de pedir a vez pra tudo. É estressante demais. Primeira fase. Segunda fase. Terceira fase. Quarta fase. Ah, isso é culpa minha. Talvez. Eu tenho que trazer esses surtados de volta. Jardim, jardim. Preciso fazer um jardim. Mas por onde eu começo? Bem, as flores. Agora o banco. Piscina. Animais. Cadê os animais? Loja de animais. Puxa, gente. Eu tô me amarrando nesse novo santuário. Jardim tem flores. Tem animais. E bancos. Olha só. Que jardim adorável. Olha que lindo. Pode sentar aqui no banquinho, gente. Ah, relaxante. Sou minha. Ai, acomodei o bumbum. Desculpe ter arruinado o seu jardim, Estelar. Você me confiou o seu segredo e eu te traí. Tudo bem. Está perdoado, ciborgue. Você só queria ajudar os seus amigos. Agora vamos aproveitar a paz e a tranquilidade desse novo jardim. Tchau.